A gente continua falando de trânsito, que ainda como parte das ações do Maio Amarelo, mês da conscientização para acidentes e trânsito, foi realizado em Quarim, uma blitz para alertar os motoristas sobre os perigos nas rodovias. Durante a ação deste fim de semana, em vez da aplicação de multas, os motociclistas que estavam sem capacete e também aqueles que transportavam mais de duas pessoas em uma moto, eram direcionados a um posto onde recebiam palestras sobre os perigos no trânsito. Primeiramente que eu estou repassando para elas, o uso de acessórios obrigatórios, retrovisores, principalmente o capacete, o emplacamento, a CNH e o documento de porte obrigatório, que é o documento do veículo. A gente está falando para elas que vai perder só quatro minutos, eu falo assim diretamente para eles, meu amigo, perca dois minutos no sinal, mas não perca sua vida no hospital. Maio Amarelo é o mês de conscientização para os perigos no trânsito, e no interior, essa ação deve ser intensificada principalmente para os motociclistas. A ação foi coordenada pelo Departamento de Trânsito Municipal e tem como objetivo diminuir o número de acidentes de trânsito no interior. Nós estamos aí com a nossa blitz educativa, com esse intuito de orientar cada vez mais as pessoas, os condutores de veículos, a fazer uso do capacete, que não está com criança em cima dos tanques dos veículos, e esse é o objetivo da nossa ação de hoje. Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, de janeiro a maio deste ano, já foram registros de 120 acidentes de trânsito em Quari, a maioria envolvendo colisão de motocicletas. Oito pessoas tiveram ferimentos graves e uma pessoa foi a óbito. Devido a esta estatística, ações de conscientização estão sendo intensificadas na cidade. O programa Vida no Trânsito hoje é trabalho intersetorial e esse ano nós damos início ao Observatório de Trânsito de Quari. A importância desse evento, ele se dá porque há conscientização sobre o alto número de acidentes, certo? E depois nós estamos fazendo uma ação educativa para as pessoas do nosso município. Ele visa fazer com que as pessoas tenham uma conscientização sobre o uso do capacete, sobre a velocidade nas vias, sobre o uso do álcool, e tudo isso está englobado dentro do programa. Os condutores recebem bem a iniciativa. É fundamental usar o capacete, a moto bem equipada. A gente nunca sabe o que vem pela frente. Tem que estar preparado. Tem que dirigir pela gente e pelos outros também. É isso, a tensão redobrada e o uso de equipamentos.